37 países já registraram casos do novo coronavírus e apenas a América Latina e a África Subsaariana estão fora do mapa da doença. Na Espanha, quase mil turistas estão em quarentena em um hotel na ilha de Tenerife. No Irã, até o vice-ministro da Saúde, que coordena as ações contra o vírus, está doente. Na Itália, subiu para 11 o número de mortos. As medidas sanitárias foram reforçadas na Itália, depois que mais três regiões do país, a Toscana, Ligura e Sicília, confirmaram os primeiros casos. No norte do país, 11 cidades seguem isoladas para tentar frear o avanço da doença. A Organização Mundial de Saúde disse que a Itália está no caminho certo e que pode ter mais casos positivos de coronavírus, simplesmente porque faz mais testes do que outros países europeus. A França teria feito cerca de 400 exames, enquanto a Itália realizou mais de 6 mil. O país é o terceiro com o maior número de infectados. Em segundo está a Coreia do Sul e, em primeiro, a China. Nesta terça-feira, a Croácia confirmou seu primeiro caso. É um homem que esteve no norte da Itália. A Áustria, Suíça e Líbano também registraram casos de Covid-19 pela primeira vez. Na Espanha, cerca de mil turistas entraram em quarentena neste hotel de Tenerife, nas Ilhas Canárias, depois que um médico italiano, que passa férias no local, foi diagnosticado com a doença. A França e o Reino Unido pediram que quem vier das regiões italianas afetadas pelo Covid-19 fique em quarentena voluntária. Na Coreia do Sul, o governo anunciou que vai realizar exames em mais de 200 mil membros de uma igreja, onde se acredita que o surto tenha começado. No Japão, jogos da Liga de Futebol foram adiados e o governo pediu para as pessoas trabalharem em casa. No Irã, a situação é crítica. Entre os infectados está o vice-primeiro-ministro da Saúde do país, Irajad Arashi. Ontem, ele apareceu numa coletiva de imprensa suando e com tosse. Hoje, publicou este vídeo informando que, apesar da febre e das dores musculares, está bem. Do isolamento fez um alerta. Este vírus é democrático. Não faz distinção entre ricos e pobres. E o Brasil investiga cinco casos suspeitos da doença. Até o momento, não há registro da Covid-19 no país.